Nossa, tá lá, seguinte galera, o balão tem 22 anos de história Até o que eu me lembro, uns 10 mano morreram nesses anos aí Você pode voltar de balão? Pode E aí são 22 anos de história, uns 10 amigos do bairro lá morreram nesses anos Um monte de gente era pra estar aqui, pedir ajuda de todo mundo pra dar uma força Show O balão tá com rasgo no teto, tá brisando Mas vai pro alto, nós vamos brincar, aqui só tá entre amigos pra gente brincar O que aconteceu, o que aconteceu, a brincadeira é nossa arte Entendeu? Que os deuses e os orixás protejam a gente, que dê tudo certo, que dê tudo certo E aquele salve pra todo mundo que não tá aqui hoje Sucesso Que tá lá, não pode vir, os que já se foram e não puderam vir Tá aí em homenagem a eles O balão é em homenagem também ao Gui, com a bandeira ao rosto deles Sucesso E coronam isso daí, 22 anos de história de uma arte Porque é arte de residência, arte de favela, arte de periferia O muro nosso Certinho Os que eu conheço, os caras que estão envolvidos Cara, de todo meu coração, muito obrigado Pra quem eu não conheço que tá aí, que tá chovendo, muito obrigado também Sucesso Parabéns 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 Parabéns